Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do Chá e Terapia. Hoje nós vamos falar sobre o que é culpa e como lidar com essa emoção. Quando foi a última vez que você sentiu culpa? Você conseguiu administrar essa culpa ou foi engolido por ela? Fique aqui comigo porque hoje falaremos sobre isso. A culpa é uma emoção negativa que a pessoa pode sentir quando acha que fez algo prejudicial a alguém ou que se comportou de forma moralmente reprovável. Muitos sentem culpas por ter pensamentos, intenções ou emoções também que não acham adequados. A pessoa, em todos os casos, se sente, se percebe como a principal responsável pelas consequências negativas desse ato, dessa intenção, desse pensamento. E algumas pessoas, sim, têm mais tendência a sentir culpa do que outras. Por quê? Por diversos fatores como personalidade, os níveis de empatia e a cultura familiar, social ou até religiosa. Em alguns casos, as pessoas sentem culpa que é proporcional. No entanto, em muitos casos, a culpa é desproporcional ao ato ou então nem está associada a alguma falha específica. Essa culpa excessiva e desproporcional é comum, por exemplo, em pessoas que têm pensamentos obsessivos e compulsivos, sintomas depressivos ou até ansiedade. Então, o que fazer com essa culpa quando ela é excessiva e ela é desproporcional? Primeiro, identifique o que você está sentindo. Será que de fato é culpa? Será que é arrependimento ou apenas vergonha social? Se é culpa, então devemos analisar se ela é racional ou irracional. Para isso, precisamos considerar o motivo. O que estaria gerando essa culpa em mim? Qual o nível de culpa que estou sentindo? Será que esse nível de culpa é proporcional a um motivo que estaria por trás? Outra pergunta que devemos fazer é Eu tenho controle ou não sobre o que está ocorrendo? E em muitos momentos precisamos pensar nos pensamentos perfeccionistas que poderiam estar por trás. Seguinte dica, foco no presente e olhar no futuro. É preciso aceitar que aquilo que aconteceu já não irá mudar. Então, precisamos reconhecer os sentimentos, até os sentimentos negativos no momento e pensar como que eu vou mudar o futuro e controlar o presente. Se a culpa é irracional, então questione. Nós devemos transformar frases, por exemplo Eu deveria ter sido menos crítica com meu filho, com meu marido Por então, eu aprendi que devo ser menos crítica com eles daqui pra frente. Se ela é racional e envolve outras pessoas Então é o momento de pedir desculpas, pedir perdão Uma habilidade da qual também já conversamos. Então faça a sua parte, mas não dependa da resposta do outro Porque se a sua culpa estiver atrelada ao fato da outra pessoa te perdoar Talvez entraríamos num problema Então faça a sua parte, peça desculpas e se livre da culpa Isso também envolve se perdoar a si mesmo, né? O auto perdão que muitas vezes acaba sendo muito difícil E outra questão também, se sinto culpa por algum hábito Eu não estou me cuidando, eu comi uma coisa que eu não deveria ter comido Eu não estou fazendo exercício, então é o momento da gente pensar e talvez mudar o hábito Então perdoe você por aquilo que você errou, por aquilo que talvez você não está cuidando muito Mas foque no presente pra uma mudança e um cuidado futuro Se você achou interessante esse vídeo, então não deixe de curtir e compartilhar com as pessoas que você gosta E claro, se inscreve no canal da Igreja do NASPC E espero vocês no próximo encontro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho